TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Órticas Caron, Frigorífico Rei da Carne. Olá, o incêndio atingiu três casas comerciais no térreo do Altão Mirante, nesta quarta-feira, na cidade de Euclides da Cunha. Ninguém ficou ferido, mas houve grandes prejuízos materiais. O incêndio chamou a atenção dos moradores da cidade, que ficaram observando a proporção do fogo. Como o município de Euclides da Cunha não tem corpo de bombeiros, populares, familiares dos donos das lojas, funcionários da empresa que presta serviço a Coelba e a polícia militar do 5º Batalhão, Com a ajuda de um carro-pipa, conseguiram apagar o fogo. Os agentes de trânsito de Euclides da Cunha prestaram serviços, orientando o tráfego no local. Confira as imagens. Fábio 1,2,1... Fábio 2,1... Fábio 2,1... A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau.